Hoje mais cedo no pequeno expediente eu me inscrevi para falar exatamente sobre transporte e quero ser muito breve, dizer que esse empréstimo, mais um, essa capacidade de endividamento do Estado é assustadora, assustadora. Veja o crescimento da dívida pública do governo Cabral, o valor hoje da dívida, é maior do que o orçamento de um ano inteiro, o que nós pagamos como juros dessa dívida é mais do que investimos em saúde, deputado Enfermeira Regione, é mais do que investimos em educação, só do que pagamos de dívida em cada orçamento. E a cada mês que vem aqui votamos um novo empréstimo, deputado Wagner Montes, sem qualquer garantia. Esse empréstimo, esse empréstimo que nós estamos votando aqui hoje, é de 750 milhões de dólares, deputado Chandrinho, 750 milhões de dólares. é um valor impressionante. Isso estava primeiro sendo destinado a um banco internacional, aí muda, aí agora vem para um outro banco e o pior, muda inclusive o objeto, a razão do empréstimo que mostra é que a vontade de pegar o dinheiro seja para o que for, pois não, deputado Paulo Ramos? Será que é um outro Maracanã, dada a proximidade dos valores? É mais ou menos isso. Mas, se olharmos, esse empréstimo, quando chegou pela primeira vez, ele era destinado a um programa de suporte aos grandes eventos esportivos, viu deputado Paulo Ramos? Aí agora, muda, agora ele está destinado a um programa de apoio à expansão e racionalização do transporte público. Quer dizer, era para uma coisa, muda, é para outra, mas o valor é enorme, o que mostra que está mais para conseguir o dinheiro, seja para o que for, do que para algum objeto muito claro, até porque não tem clareza alguma de como vai pagar, de qual é a política de juros, não tem transparência, que é uma marca desse governo. E, o mais assustador, quando diz que é para transporte, e você vai ler com calma o empréstimo, eles dizem que, por exemplo, é para estimular a utilização do transporte ferroviário, o que no lugar onde se investe muito mais em BRT do que no sistema ferroviário, mostra uma contradição, visto que é o mesmo governo municipal para o governo estadual. quando no metrô não se faz a linha 4 do traçado original, ampliando um processo de linha reta do metrô, numa grande tripa, mostra que a prioridade nunca foi o transporte ferroviário. Nós sabemos disso. 70% do transporte público do morador do Rio de Janeiro é feito por ônibus, é por ônibus, o que é um escândalo em termos de uma grande cidade, é na contramão da inteligência de cidades muito mais bem pensadas e planejadas. Então, na verdade, esse dinheiro é para entrar nessa grande caixa preta que é o cofre público, que, na verdade, não é para melhorar o transporte. Hoje, nos jornais, principalmente na capa do jornal Extra, o secretário Júlio Lopes nos surpreende. Ele consegue achar um novo culpado pela crise do sistema da supervia ferroviário. Ele diz que o culpado é o Beltrame, que a sua polícia não oprime adequadamente os vândalos que danificam os trens. Eu acho que o secretário Júlio Lopes tem razão. O culpado, ainda mais olhando um empréstimo desse, o culpado é mesmo o Beltrame, que não prende quem realmente deveria prender. Obrigado.